sozinhos na casa, então cuidando um de outro. Então quando cheguei lá na casa eu senti que vi que como que eles são preocupados para um de outro. Que eles tenham muito amor ainda. Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então hoje eu vou explicar você uma coisa, que sempre a pessoa pergunta no Miki Sumit. Então na Índia como que acontece o casamento arranjado mais? Então como que pessoa mora quando acontece o casamento arranjado? Então se você tem amigo, ou você tem namorado, ou tem plano de casar com um indiano, então se não tem também, então veja esse vídeo, então vou dar você exemplo. Vou mostrar uma pessoa, então vou explicar que como que eles são juntos, então a idade deles é quase que 85 anos, então eles são juntos. Olha o que aconteceu, eu fui na casa de avô de minha esposa, lá eu vi uma coisa que o avô, avô de minha esposa, que eles são juntos de 85 anos. Quando eu perguntei por que você não divorciou, então o que aconteceu, 85 anos você não brigou, então a resposta deles são assim, que sim, eles brigou também, então mas eles não queriam deixar um de outro. Agora eu vou mostrar um clipe, então veja esse clipe que o avô está dando, como fala, injecção, então para o marido, porque ele não está bem, então eles moram lá sozinhos, ou o filho trabalha fora de casa, o filho trabalha no outro estado, mas ele também cuida, ele também manda dinheiro para eles, então dá atenção para a mãe e o pai também, mas eles são sozinhos na casa, então cuidando um de outro, então quando cheguei lá na casa, eu senti que vi que como que eles são preocupados para um de outro, que eles têm muito amor ainda, que eles são, o avô é 85, acho que o avô é 83. Na Índia, quando a pessoa casa, sempre o marido vê a esposa a idade mais do que ele ao igual dele, muito menos vai casar com mais idade do que ele. Você pode fazer essa pergunta com seus amigos também, que quando ele, se ele é divorciado também, então você está falando com alguma pessoa divorciada, você pode perguntar que sua esposa a idade estava a quantos? Então se ele é casado ou ele tem amigos, pode perguntar seu amigo casou com indiana, então ela é quantos anos? Então aqui eu queria tirar uma dúvida, que a que idade também importa? Em alguns casos não importa se você é divorciado, viúvo, mas algumas vezes a idade importa também. Então eu não estou dizendo que casamento arranjado não funciona na Índia, funciona muito bem, porque a pessoa conhece primeiro, então vai encontrar seis meses, depois de seis meses vão casar. Não é isso que eu já expliquei nos últimos vídeos também, que sem ver eles vão casar. Não, isso não pensa vocês, porque eu recebi muitas perguntas, que como que vocês indianos e indianas podem casar pessoas que não conhecem? Não é isso que não conhecem, eles conhecem primeiro, quando os parentes vão apresentar, eles vão falar, então depois eles vão casar, entendeu? Então isso, tentar atender, amiga, então se você está namorando com um indiano, então você tem plano de casar com um indiano, primeiro tem que aprender algumas regras de Índia, então a nova língua também, a língua de Índia, precisa aprender, porque muitas pessoas não falam inglês também. Então as pequenas, pequenas coisas vão ajudar você para melhorar seu relacionamento. Se ainda você está confuso, que eu não sei que meu relacionamento vai dar certo ou não, Então você pode falar comigo, eu vou ouvir sua história no Instagram, então vou dizer que seu relacionamento vai dar certo ou ela está brincando com você. Tá bom? Então muito obrigado pessoal, eu mostrei você um exemplo de casamento anzado, então que dê certo, então não é de pensar assim que na Índia é que casamento anzado não dá certo. Então na Índia não acontece casamento por amor, acontece casamento por amor também, vai dar certo também, isso depende pessoa de pessoa. Então muito obrigado pessoa, então fica com Deus, então seu amigo indiano vai voltar de novo. Então hoje em dia eu estou fazendo mais vlog, mostrando você a aldeia, então você está mostrando muito amor para mim no meu vlog, então eu queria agradecer você muito, tá? Então tchau tchau, fica com Deus. Vou voltar, se ainda não siga no Instagram, siga lá, link está na descrição. Beijos.